Boas pessoal, hoje venho com um vídeo para vos mostrar como é que vocês podem assistir a filmes e séries completamente free, uma aplicação muito boa, boa qualidade, então é assim, basta virem aqui ao google, escreverem viser tv aqui, abrem logo o primeiro, depois como podem ver aqui diz baixar app ou continuar no site, eu baixei, depois tenho que criar uma conta, é muito simples, é só o email e criar uma password, como já tenho a minha vou andar para trás e vou abrir aqui a minha, podem ver, tem sempre uns anúncios malucos mas isso é normal, mas não costuma ter muitos, geralmente costuma ter um quando querem assistir um filme, é só carregar uma vez e tal, vou meter aqui o pirata das caraíbas, vou meter aqui legendado, assistir online, espero 1, 2, 3 segundos, publicidade, carregam só no botão para andar para trás agora aqui só no botão para vocês verem a qualidade eu não vou virar o local, porque todo mundo fica mais ouvido, mas é só para vocês virem mais ou menos também tem séries, aqui tem os filmes, podem pesquisar por categorias, podem ver, lançamentos, normalmente eu vou aos lançamentos, que é os recentes filmes também tem aqui séries, tem quase outro tipo de séries, Walking Dead, que é para mim uma das melhores séries que podem ver depois podem gravar aqui as séries que gostam, depois é só vir aqui séries seguindo pronto, e é tudo pessoal, muito fácil, espero que tenham gostado do vídeo, comentem, deixem like e até à próxima pessoal, obrigado tchau